Fala rapaziada, Heavy Night trazendo mais vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar todos os métodos de segurança que eu uso quando eu vou testar um cloud game com as minhas contas de Steam, Epic, Battle.net, Ubisoft, Connect, enfim, qualquer loja de jogo e outros métodos de segurança que você tem que ter ao usar cloud games. Mas antes de continuar esse vídeo eu tenho que dar algumas informações importantes. Agora você pode se tornar membro do canal e apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Desce a tela aí e clique em Seja Membros que você vai ver todos os benefícios que você tem. Cara, é um precinho em conta que não vai nem pesar no seu bolso de verdade e vai estar me ajudando muito, faz toda a diferença. Então dá uma olhada aí. Não se esquece também de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Faz tudo isso aí. E entra no seu dúvidas do Discord, link vai estar na descrição. Lá a comunidade tá crescendo bastante rápido, já estamos em quase 350 membros. Tá crescendo cada vez mais. Você pode estar marcando de jogar com seus amigos lá ou outros membros, tirando suas dúvidas e etc. E agora sim, vamos continuar com o vídeo. Bom, tem muita gente que tem medo de testar alguns Cloud Games, principalmente aqueles que não são tão conhecidos de empresas muito grandes. Tudo bem que o GeForce não é da NVIDIA, então a gente tem uma segurança a mais, né? O Xcloud não tem conta, é conta da Microsoft, então também é tranquilo. Mas enfim, agora esses Clouds, por exemplo, o Anywhere, que você tem que logar com a Sustin, Clouds como o Bright Cloud, o Majugo, agora o Asa, Cloud Games, que são máquinas virtuais. Então, tipo, você não tem uma empresa grande por trás, são só umas máquinas virtuais que você usa. Mas enfim, eu vou ensinar todos os meios de segurança que você... Pra você não ter tanta dor de cabeça quando for testar esses Cloud Games. Lembrando que no caso dessas máquinas virtuais, é quase impossível alguém invadir a máquina que você tá usando, porque tem a senha do RDP, tem a senha do painel, seja a Azure ou Amazon AWS. Então, só se você permitir a entrada dele, seja a Parsec, aí a culpa vai ser sua, né? Não da empresa do Cloud em si. Então, tem que ficar atento nisso, quem você permite entrar nas suas máquinas, exerver a Parsec, Moonlight, etc. Mas enfim, a pessoa, tipo, de fora, invadir suas máquinas é quase impossível. Então, isso você pode ficar tranquilo. Porém, é sempre importante você ter meios de segurança. Então, vamos lá. Caminho Steam, o principal meios de segurança, todo mundo já deve saber, mas pra quem não sabe, é o Steam Guard. De preferência, o Steam Guard do celular. Você tem como ativar o Steam Guard pelo celular, tem como pelo e-mail e pelo celular. Eu prefiro o celular, por quê? Quando você ativa o Steam Guard pelo celular, você tem que baixar o aplicativo da Steam no seu celular. Toda vez que você for entrar no seu Steam, seja no seu próprio PC, no seu PC de outro lugar... Ah, lembrando, nunca deixe suas contas logadas. Tipo, tem sempre o botão lá, lembrar-me ou conectar automaticamente, que fica gravado as suas credenciais e você entra direto. Nunca faça isso, cara. Eu sei que é chato ficar fazendo login toda hora nas suas contas, mas é importante uma segurança. E você também, tipo, vamos supor que você tenha um horário certo pra jogar. Você joga, sei lá, durante a tarde. Entra na sua conta, deixa a logada bonitinha, vai jogando, para pra comer, pode deixar a logada. Mas se você for parar de usar a máquina, desligar a máquina, parar de jogar, sempre saia das suas contas. Nunca deixe logada, nunca deixe também pra gravar as credenciais. E agora voltando. Quando você ativa o Steam Guard no celular, ele sempre gera um código aleatório. A cada, sei lá, um minuto é um gerado um código aleatório diferente pra você entrar. Então, tipo, é a melhor segurança que você pode ter. É muito possível que você consiga invadir seu Steam quando você tem o Steam Guard no celular. Então, sempre que você for entrar, ele vai apitar um balãozinho na tela, mandando você ativar o código. E você vai no seu celular, clica em Steam. Normalmente até aparece na notificação lá em cima, é automático. O código, você digita o código e loga. Então, é a melhor forma de proteger seu Steam é o Steam Guard. E, principalmente, o Mi Steam, que é uma das minhas contas principais. Os jogos que eu comprei, tudo aqui. Imagina perder tudo. Incluindo os saves, né? O salvamento dos jogos, suas contas, etc. Então, é muito importante proteger seu Steam. Pra isso, é muito simples. Você vai vir aqui no botão Steam e vai vir em Configurações e vai em Steam Guard. Eu não vou fazer isso aqui porque vai aparecer meu nickname, meu e-mail. Eu não vou fazer isso em vídeo. Mas, enfim. É só fazer isso aí. Lá você vai estar na página do Steam Guard. E você ativa o aplicativo da Steam no celular. Você tem que fazer isso também com suas outras contas. A sua Epic, por exemplo. Eu já estou aqui com a aberta do site da Epic. Você vem aqui na Epic. Você vem aqui em Conta. Vai aqui em Senha e Segurança. E ativa aqui, ó. Autentificação de dois fatores. Normalmente, o site sempre chama isso aqui, ó. Autentificação de dois fatores. Ubisoft Connect tem isso também. O Origin, eu não tenho certeza. Mas, é bem capaz de ter também. Enfim, tudo que você puder ativar, autentificação de dois fatores, você ativa. Porque é importante. Aqui eu ativei pelo SMS. Então, eu recebo um códigozinho toda vez que eu for entrar na minha Epic Games. No SMS no celular. Eu sempre prefiro botar o celular. Quando não tem, como o Ubisoft. Acho que o Ubisoft não tem como botar o celular. Não sei. Mas, eu botei o e-mail. Mas, eu prefiro sempre o SMS. Porque o e-mail também, se você der mole... Outra avisa importante. É bom que eu vou entrar nos tópicos assim que eu vou lembrando na hora. Nunca logue suas redes sociais e e-mail nas máquinas virtuais. Logue no seu celular ali, quando você tiver... Se você precisar, sei lá, entrar no e-mail pra confirmar alguma coisa. Não logue na máquina, cara. Logue no seu celular ou logue no seu próprio PC. Não entre nas máquinas virtuais, nas suas redes sociais. Instagram, Facebook, e-mail, YouTube, nada, cara. Usa a máquina pra jogar. Ou se você trabalha com algum programa de edição de vídeo, de foto. Beleza. Abre ali seu Photoshop, seu Sony Vegas, sei lá o que você usa. Aí, tudo bem. Eu falo assim. Pra quem não trabalha com nada, só usa... O YouTube contratou a máquina pra jogar, só usa pra jogar. Não usa pra ficar entrando em redes sociais. Que pode dar ruim. Eu não tô falando que vai dar ruim. Tô falando que pode dar ruim. Eu não recomendo. Então, aí como eu tava dizendo. Eu prefiro deixar sempre os códigos de segurança pelo celular. Porque, às vezes, você deixa o seu e-mail aberto numa máquina. Não, se for que você esquece o e-mail e fica ela logada. A pessoa vai tentar entrar. Vai pro e-mail. Ela só... Se ela tivesse essa máquina, ela só vai abrir seu e-mail que já tá logado. E vai ativar o código. Então, ainda consegue fazer muitas coisas. Como o da sua senha e tudo mais. Então, eu sempre deixo no celular. Vê SMS ou vê aplicativo. Seja lá o que for. Mas, se você não deixa o e-mail logado na sua máquina, não tem perigo. Você pode deixar pelo e-mail também que vai ficar tranquilo. Eu não quero deixar ninguém aqui paranoico, não. Porque eu era meio paranoico. Eu ainda sou meio paranoico. Esse negócio de conta. Não conta de jogo. Mas, também conta bancária. Essas coisas. Hoje em dia, as seguranças são cada vez mais... Manter seus dados anônimos estão cada vez mais complicados. Todo dia, aí, sai site que vazam seus dados. Não seus dados. Mas, assim, que vazou de pessoas aleatórias. Então, é meio perigoso. Eu fico meio neurótico com isso. Mas, eu não quero deixar ninguém aqui preocupado. Só tô falando pra ativar uma segurança ali a mais. Só pra ter certeza que você não vai ter problemas a usar seus Cloud Games aí. Então, foram essas minhas dicas, cara. Sempre ativa a autentificação de dois fatores. Neste tinha chamada de Steam Guard, Noob Soft Connect, Epic Games, enfim, tudo. Todos que tiveram essa opção, você ativa. Seja e-mail, via SMS. Segunda dica. Nunca logue suas redes sociais, como e-mail, Facebook, Instagram, nada do tipo. Pra evitar que seus dados sejam vazados. E nunca deixe, terceira dica, nunca deixe suas contas logadas também. Nunca ativa aquele, a caixinha lá de lembrar-me ou desconectar automaticamente. Sempre deixe as contas deslogadas. Terminou de usar, desloga a conta e desliga a máquina. Porque não vale a pena deixar sua conta logada. Eu sei que é chato, como eu disse, ficar logando as contas, mas é melhor. Vai por mim. Eu já tenho mania sempre de deslogar minhas contas, porque eu divido a máquina com amigos. Então, porque fica mais barato também, né? Então, assim, como eu sei que ninguém vai usar a minha conta, pô. Eu vou lá e deslogo, deixo bonitinho pra o próximo que for usar a máquina, não entrar lá com a minha conta. Eu confio neles, eu sei que eles não vão mexer nas minhas contas, mas mesmo assim eu não gosto. Então, eu sempre deslogo. Então, eu já tenho essa mania de deixar tudo deslogado bonitinho. E eu recomendo que vocês façam isso também. Mesmo que a máquina seja exclusivamente sua, só você use, é importante você fazer isso. Então, é só fazer essa forma minhas dicas. Eu espero que não tenha esquecido de nada, mas enfim. Então, cara, toma um tempinho pra fazer tudo que eu disse, vale a pena. É uma segurança, até porque, pô, a gente compra, no meu caso, né? A maioria compra os jogos ali, ou tem sua Steam há anos, aí, pô, acaba sendo hackeada. Às vezes você até consegue recuperar, se você entrar com suporte, em contato com suporte e tudo mais. A maioria das vezes você consegue recuperar, mas mesmo assim é uma dor de cabeça. Então, vamos tomar mais cuidado aí com as nossas contas. Não tô falando que os Cloud Games não são seguros, só tô falando pra você tomar mais segurança. Então, é isso, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. Dá uma passada lá na aba de membros do canal, caso você queira se tornar um membro aqui, apoiar meu trabalho, meu conteúdo. E entra no servidor de escola, link no comentário da descrição. Então, é isso. Falou e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.